Rapaziada, vocês estão preparados para ver a carta mais apelona do Fê 22? E não estou falando de Pelé Aikon 99, vem comigo! Eu fiz aqui o desafio de montagem de elenco do Mendy do Real Madrid. Essa carta aqui, amigo, se liga, turma, olha, é apelona. A EA simplesmente quis fazer uma carta apelona, mas super apelona pro Mendy, tá? Eu já vou mostrar melhor ela pra vocês, que eu nem peguei ela ainda. Pra conseguir esse Mendy, simplesmente tive que fazer esse desafio de montagem de elenco bizarro de gigante. Se liga quantos elencos eu montei aqui, tá? Quanta grana aqui foi gasto, eu nem faço ideia. Mas falta um elenco pra gente mandar. E eu vou mandar agora com vocês, né, mano? Então já deixa o like, se inscreva no canal. E vamos ver aqui o Mendy chegando. Vamos enviar esse último elenco. Gain mais uma recompensa aí. E pronto. Tá aí, Mendy Ultimate Futs. Completinho, coisa linda do EA. Olha essa cartinha, mano. O cara tem 99 de ritmo, meio campo central, beleza? 91 de finalização, 92 de passo, 93 de condução, 97 de defesa e 93 de defesa e 97 de físico. Não tem um startzinho abaixo de 90. Na verdade, não tem um abaixo de 91. O miserável é um gênio do futebol. É o novo Pelé e a gente não conhece, mano. A gente tá descobrindo que Mendy é simplesmente o rei do futebol. Pelo menos no FIFA ele é. Que isso, mano? Que carta ele tá aí, ó. Ai, Mendy, muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Mendy. Tá com seu uniforme de gatinho. O rei do FIFA chegou, tá? A carta mais super poderosa. Doni aí simplesmente... Eu não tenho palavras. Mas tipo, por que o Mendy, tá ligado? Enfim, não faz sentido, mas é uma carta absurda. Aí imagina eu vendo sem querer agora. Nossa, que dor no coração, né? Bom, e é claro, a gente tem que testar essa cartinha hoje aqui. Se liga. Eu tenho aquele meu time do Brasil, que já fiz alguns vídeos pra vocês, né? Eu dei uma modificada aqui pro Mendy se sentir 100% em casa. Então, notem que eu tenho agora o Vini Júnior aqui na ponta, que joga no Real Madrid. O Marcelo e o Militão. E provavelmente o Mendy vai encaixar aqui. E o Casemiro vai pra meio campo central, tá? Vamos lá. Tá aqui o senhor Mendy. Se eu botar ele aqui no lugar do Coutinho, ele fica com... Ah, ele fica com 10. Eu pensei que ele ia ficar com entrosamento menos que 10. Mas, mano, todo mundo fica com 10 praticamente. Tirando o Rafinha. Tirando aqui o nosso lateral direito, o Thiago. E o Ederson. Mas aqui, ó. O ataque, né? Tá com 10. Então, vamos testar o Mendy exatamente aqui. Cartinha 96. Inclusive, vamos aproveitar e ver melhor isso aqui, ó. Mano, aceleração 98 e pique 99. Aí, na finalização, destaque para posicionamento, que é 99. Força no chute, que é 97. Vai pro passe. Ele tem ali passe curto 96, tá? E ainda tem o lançamento 93. Condução. Condução 94, agilidade 95, reação 97. Na defesa, ele tem simplesmente dividido em pé ali 96. E o físico, fôlego 99, força 96, combatividade 96, impulsão 92. É uma besta enjaulada, ok? E ainda tem características. Chute colocado, firula e driblador em velocidade. Meu Deus do céu. E deixa eu ver aqui, ó. Simplesmente também 5 barra 5. Fintas e perna ruim. E dedicação no ataque alta e na defesa alta. Eu falei. Ele é um monstro. Bom, vamos testar esse cara aqui, mano. Ó, a gente vai enfrentar aqui um adversário que tem um time interessante também. Tem até o pato ali, mano. Vamos lá. O cara cheio de musiquinha, hein? Que que é isso, mano? Sei lá, não sei nem o que falar. Enfim, vamos pra partida. Ó, o casemiro já chegou como. Quero testar o homem. Quero testar o homem. Tá aqui o homem, rapaziada. Esse é o... Eita, eita, eita. Calma, calma. Quis fazer graça, perdi. Calma, segura, segura. Boa. Pato. Aí. Opa. Pênalti. O cara é chegando nervoso, mano. Nada mais justo que o estreante bater, hein? Vamos ver. O problema dele é que quem tá cobrando sou eu, mano. Tá? Senhoras e senhores, gol do jogador mais apelão atualmente do FIFA 22. Mendy. Começamos bem aqui o negócio, velho. Começamos. Por que eu falo? Por isso que eu falo pra você. Deixa o like, hein? Ele já roubou a bola ali, hein? Ó o Mendy. Que isso, mano? Nossa. Quase fez outro. Aí, aí, aí. Vamos tomar, hein? Nossa, o Marquinho chegou. Tá impedido também, né? O Marquinho chegou ali roubando, mas tava impedido. Cadê o Militão correndo? É o Pat... Aí, é Ederson. Mano, o Ederson ali vacilou demais, hein? Bora, Mendy. Uxi. Nossa, Marquinho os monstros. Agora o Vini Jr. foi bem. Bola pro Mendy. Dominou mal. Meu Deus! Que monstro! Que monstro, galera! É na hora... Ele dominou mal. Mesmo assim, o cara não conseguiu parar ele. E depois a bicuda no ângulo, né? Bicuda não, né? Finalização linda. Ó, já vem o Mendy roubando aqui, mano. Passou errado. O cara tá com CR7. Eu não tinha notado que ele tinha um Cristiano, não. A gente tá marcando aqui. Uh, passou bem. Vamos tomar. Quase. Ó o Mendy. Mano, lá vai ele. Que bolão. Ai, se faz! Ó o Vini Jr. Pato. Ai, mano. Pensei que o Pato ia finalizar. A bola sobrou com o Rafinha. Eu perdi o gol. Fernandinho já vem aqui. Nossa, boa, Fernandinho. Aí ele escapa. Ó o Fernandinho, jogadaço. Casemiro. Vamos ver o Mendy de fora da área. Isso, mano. Não dá, velho. É muito apelão. Muito, muito, muito. Na moral. Tem um Pato livre no meio. O Vini Jr. já ganhou. Vai no Pato. Vai no Pato. Quis driblar, mano. Quis driblar o goleiro. Fiz o drible errado. Ixi. Ixi. 4 a 0. Mano, não deu. Não deu. Simplesmente não deu para o adversário. Ih, rapaz. Desistiu. Vamos fazer mais uma partida para testar melhor esse Mendy. Como se ele fosse ruim, né? Como se a gente precisasse de mais testes. Essa é a verdade. Bora para o segundo adversário aqui, mano. Outra partida. Vamos lá, hein, rapaziada. Mais uma chance de Mendy brilhar. Lá vai ele. Ai, passei errado. Mas ele recuperou. Olha isso, mano. Até o Casemiro vai fazer gol hoje? Meu Deus do céu. Até o Casemiro. Até ele. Casemiro, 1 a 0. Opa, ele já veio nervoso, hein? Acho que ele fez alterações. Mas aí o Marcelo... Ih, rapaz. Tabela saindo. Pato. Foi jogada. Olha o Pato. Ó, o Mendy. Que isso, mano. Para tirar a bola dele. Não tem jeito. Mais um. Já marcou mais um. Vamos embora, vamos embora. Chegando aqui de novo. Ó, Rafinha. Ai. Vamos cabecear com o Mendy só para ver o que acontece, rapaziada. Ai, mas cruzei mal. Eu não tinha visto o goleiro dele depois que eu vi. Depois que eu cruzei que eu vi o goleiro dele lá na frente. Ele meteu na velocidade. Aí o time dele é rápido. Tem que cuidar. Tem uns caras bons ali. Aí o Mendy já aparece aqui com o homem. Está em todos os lugares do campo. Ih, largou, 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 largou. Então vamos mais um, minha, rapaziada. Para esse próximo jogo fazer diferente. Coutinho volta aqui para o time titular, meio campo central. E vamos com o Mendy de volante. Ele vai perder um pontinho de entrosamento, assim como o Vini Júnior. E também o Coutinho, mas está tudo bem. Ih, rapaz. Agora a gente vai ter o Cantê ali para infernizar, hein. Na meiuca. Começou, hein. Opa. Nem eu estava esperando esse passe errado, mano. Ai, o que eu fiz? Pronto, retribuí. Retribuí o passe. Boa. Nossa, o Rafinha foi esperto, mano. Já disparou aqui. Ai, que jogado o Rafinha. Ai, DJ catou. Mas a gente chutou com a esquerda, né. Era para chutar com a direita ali, pô. Agora vai. Vamos testar a cabeçada do Mendy. É simplesmente... O jogador é mais apelão do FIFA 22. Mais um dele nesse vídeo. Faz gol de cabeça, chutando de fora da área, dentro da área, de tudo que eu tenho jeito. Vai passar ali no meio. Coutinho já dá aquela balançada. Adiantou demais. Roubou. Ai. Ovinígeno já veio infernizar. Vamos chutar de fora da área de novo. Nossa senhora. Se vira aí, DJ. Vai no Mendy de novo. Ele cabeceia, mano. O cara está demais. Defesaça de novo. Mais escanteio. Vai o Mendy. Está vivaça da área. Lá vai o Vini Jr. Lá vai o Vini Jr. Quando a gente está com sorte também. Não tem jeito, mano. Eu errei o drible. A bola sobrou para o Rafinha. Desistiu também. Temos mais uma vitória. Rapaziada, já deu para testar o homem. Apresentei para vocês a cartinha braba aí. Do Mendy. Mano, sensacional. Vou perguntar aí para quem joga Ultimate Team. Vocês fizeram também a cartinha ou não? Comentem aí, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês querem mais vídeo no Ultimate Team. Se vocês querem que eu mante com uma seleção específica. Alguma coisa específica aí dentro do Ultimate Team. Comentem aí, beleza? Hoje temos mais um draft que está muito louco também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.